A bruxa de cada signo A bruxa de escorpião não é uma bruxa criadora, encontra sua energia com seres mágicos como dragão, sereias e pequenos répteos. Tem um cuidado especial com esses animais e sempre busca protegê-los das possíveis ameaças que os rodam. A bruxa escorpiana é um tanto quanto misteriosa, sempre vista sozinha não tem o costume de se associar a grupos, prefere a companhia de seus amigos místicos, como determina, sempre consegue o que quer, não importa o que tenha que fazer. Flores e ervas, margaridas e urtilhas, cristal, calcita laranja, animal, dragão.